Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre cabelos novamente, sim gente, é um dos assuntos que eu mais entendo e quero trazer para vocês muitas dicas, muitas notícias boas de como você pode ir ali na sua casa e recuperar seu cabelo gastando bem pouquinho, então bora lá conferir esse vídeo. Pessoas, como eu estava falando no vídeo de hoje, nós vamos falar de cabelos, vocês estão vendo esse cabelo lindo, maravilhoso, olha só, cada um tem umas ondas, na verdade vocês sabem, né, originalmente, um dia eu quero trazer aqui para vocês uma foto dos meus cabelos originalmente cacheados, que é a origem dos meus cabelos, tá, então já faz muito tempo, já faz mais de 3 anos que eu não faço progressiva nele e ele de vez em quando dá assim umas leves onduladas, assim, dá uma bagunçada, né, E o motivo dele estar assim hoje, de estar bonito, né, nós vamos falar sobre esse produtinho aqui que você encontra em qualquer farmácia, em qualquer supermercado, que é o Nasca Origem, cacheado tá tudo liberado, a função dele, o principal princípio dele é o óleo de coco, aqui ele tá falando que seria para cacheados, né, mas você de cabelo liso, como no meu caso eu que já não tenho mais tanto cachos, né, meu cabelo naturalmente já tá mais liso, posso ir usando tranquilamente, sem nenhum problema, tá, A ideia de estar usando ele como principal ativo para cachos seria mais para umectar aquele cacho, ele ficar mais definido, mais bonito, mas você que tem cabelo liso, minha amiga, pode se jogar, pode usar, não tem problema nenhum, e o melhor de tudo, ele é liberado para low e no pull, né, então assim, você pode lavar o seu cabelo com ele, você pode enxaguar seu cabelo com ele, ele não é testado em animais, então é um produto maravilhoso, e sabe por quanto, minha gente? R$7,99 eu paguei por esse produto, vem um quilo, um quilo, gente, de produto, e assim, vocês viram, vocês vão ver no vídeo, ele é super consistente, tem um cheiro delicioso, aquele cheiro de cremezinho de farmácia mesmo, muito gostoso, ele tem uma trava aqui que ele faz um barulhinho, tá, e assim, aqui tem todas as indicações de quanto tempo você pode deixar os componentes do produto, Então, assim, gente, maravilhoso, então acompanha o passo a passo que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão amar, gente, eu vou dar minhas considerações, que eu acho que nem preciso, né, gente? Nós, nós já estamos vendo, né, o que que acontece com esse cabelo, então bora lá assistir, vamos? Tchau! 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 Toda uma divulgação diferente. Então assim, mas já eram muito bons esses produtos, tá? Se você quiser dar uma turbinada, você pode batizar. O batizar a gente diz o quê? Você pode botar ampoules, você pode colocar o próprio óleo de coco juntamente com essa máscara que já tem óleo de coco, tá? Pra potencializar mais ainda. E se jogar, minha gente. Não é de culpa pra você não ter cabelo lindo, bonito, hidratado e brilhoso nessa casa, tá? Você pode usar um produtinho desse que vai fazer milagres no seu cabelo. Claro que, eu quero colocar aqui um parênteses, tá? O meu cabelo já faz mais de dois anos que eu não tonalizo, não pinto ele, não mexo na cor dele. Então tá praticamente essa aqui é a cor original que vocês veem aí, tá? Eu não fiz mais nenhuma alteração química nele. Então seria muito mais fácil de eu tratar esse cabelo sem nenhuma química. Mas eu já vi vários relatos de pessoas que usaram esse produto tendo cabelo descolorido, cabelo colorido, cabelo de tudo quanto é tipo e falaram muito bem desse produto. Sabendo fazer, gente, fica maravilhoso o resultado. Então tá super aprovadíssimo. Vocês podem se jogar no óleo de coco aqui, liberado, tá? Tá liberado porque é muito bom. Eu quero ver vocês usando e mostrando fotinhos pra mim de como ficou o resultado no cabelo de vocês, tá bom? Um super beijo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever lá no meu canal, tá bom? Um beijo, beijo. E até mais. Tchau! Tchau!